A unidade de referência em atenção primária URAP Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, é ponto de referência para atendimento exclusivo de síndrome gripal na capital. Entre os atendimentos que estão sendo realizados na unidade, estão a dispensação de medicamentos, com sala de medicação, caso o paciente precise, e também teste rápido da Covid-19, para detectar com mais agilidade se o paciente está com síndrome gripal ou coronavírus. A secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, ressaltou que a procura por atendimento na URAP tem sido grande e parabenizou o prefeito Tião Bocalon pela iniciativa. A prefeitura municipal de Rio Branco, ela tomou uma iniciativa correta. O nosso prefeito está de parabéns em termos conversado, em termos aberto a URAP Maria Barroso como referência da atenção básica. O atendimento exclusivo para casos de síndrome gripal na URAP iniciou no último domingo, dia 9. Entre casos de síndrome gripal, a equipe de saúde detectou que houve um aumento de 25% nos casos de coronavírus. Foram realizados 126 testes rápidos para a Covid-19 e desses, 28 deram positivo. Segundo Sheila Andrade, a população deve continuar com os cuidados de prevenção, para que o vírus não se multiplique. Não é para se ter medo, não é para ter pavor, mas é um momento para que a população tenha consciência de que a Covid está aumentando os casos. A população precisa agora continuar com os seus cuidados de prevenção e ter mais alerta para não fazer com que isso se multiplique nem se repasse para outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto